Eu vou dar um exemplo aqui de resolução de equações, tá? Então o exemplo vai ser para resolver a seguinte equação. Como encontrar um, encontrar um, divisãozinho aqui, senão não funciona. Como encontrar a solução da equação diferencial, né? É D, tá? Equação diferencial, vamos lá na escrita, f' de x, então, igual a f' de x sobre x2 menos 1. Então, é essa equação aí, tá de resolver. F' de x igual a f' de x sobre x2 menos 1. Então vejamos. Ó, então solução. Solução. Veja. A equação diferencial, tá? Equação diferencial é da forma... Da forma... F' de x igual a f de x sobre x2 menos 1. É da forma... F' de x igual a f' de x igual a f' de x. Ok? Onde? Quem é f grande aplicado em xy? Me diga. Quem é f grande aplicado em xy? Quem é? Y... Y sobre x igual a f' de x2 menos 1. Tá certo? Tá certo? Daí... Daí... O domínio de f... O domínio da f grande é... O conjunto formado por cada par ordenado... x, y... Tá? Tá bom? Tal que o quê? Tal que x é diferente de 1... E x é diferente de... Menos 1. Que é aberto. Que é... Que é... Aberto. Que é um conjunto aberto. Ou seja, é o R2 menos duas retas. Sendo... Sendo... F... E... DFDY... Que é uma função racional. Pode derivar isso aqui, tá? E vai direcionalmente... Racional. X diferente de 1... E x diferente de... Menos 1. Tá? Sendo... Obrigado. Sendo F, DFDY... Ambas... Contínuas. Contínuas, hein? Domínio de f. Conclusão. Vale o teorema de existência e unicidade nesse domínio. Por cada ponto desse domínio passa... Uma única solução... Com domínio maximal. Seguindo o enunciado dos dois teoremas de existência e unicidade. Tá? Ou seja, o domínio aqui... O domínio onde eu estou operando... Tá? Eu vou fazer a... Operação. Meu R2... Meu R2... Meu R2... Tá? Minus... Essas duas retas aqui. Esse aqui é o conjunto aberto. Tá? Agora... Na hora de... Tá? Você fazer... A conta... Pra encontrar uma solução... Veja... Qual vai ser a técnica aqui? Você vai querer uma solução... É uma solução... Filhinha de X igual a quê? A Fi de X sobre... O quê? X2 menos 1. E aí você vai sair daqui... Pra achar a cara da Fi... Tá? A lei de formação da Fi... Escrevendo... Filhinha de X... Sobre o quê? Sobre o Fi de X igual a 1... Sobre 2 menos 1. Só que você só vai poder fazer isso... Se você souber que Fi... É diferente de 0 em todos os pontos do seu domínio. Coisa que você não sabe. Mas... Isso aqui... Você já olha pra cá... E vê... Que a função... Qualquer função nula... Qualquer função nula... É a solução... Desta equação. Tá? Melhor dizendo... As funções... As funções... As funções... As funções... As funções... Que funções? Fi 1... As funções... Nulas... As funções... Nulas... Eu já estou dizendo... As funções... Nulas... Fi 1... De menos infinito menos 1... Em R... Fi 2... De menos 1... Em R... E... Fi 3... De menos 1... 1 em R... Todas as funções... As funções... As funções nulas... Se eu estou dizendo que são funções nulas... É porque... Elas são 0 em cada... Tá? Ou seja... Fi 1 de x é 0... Qualquer que seja x nesse intervalo... Fi 2 de x é 0... Qualquer que seja x nesse intervalo... Essas funções... Elas são... Soluções... Elas são... Soluções... De quem? Da... Equação diferencial... De 3... É... É... Obrigado... 1... Mais infinito... Exatamente... Que é... Menos infinito menos 1... Menos 1... E 1 mais infinito... Obrigado... Daí... Pelo terreno de resistência e unicidade... O que eu vou concluir aqui... É o terreno de resistência e unicidade... Daí... Se... I... I... Contido em R... É... 1... Ok... Intervalo... Aberto... I... Fi... Ti... É... É... E a solução não nula da equação diferencial... Então... Duas coisas acontecem... Primeiro... O I... Está contido... No primeiro intervalo... Menos infinito... Menos 1... Que é o intervalo... Ou I... Está contido aonde? De menos 1... Menos 1... Ou I... Está contido aonde? De 1... Mais infinito... Tá? E aí... Para destacar... Essa possibilidade... Coloca assim... I... I... Quer dizer... Isso aqui ocorre... I... Fi de x... É o quê? É diferente de zero... Qualquer que seja... X patricente aí... Porque... Se ela não é... A função nula e a solução... Ela é diferente de zero em um ponto... Tá? Mas aí... Ela vai ter que ser diferente de zero em todos os pontos... Porque se ela coincidir em um ponto... Digamos que o I... Está contido aqui... Se ela coincidir em um ponto... Com a função... Fi 2... Restrita... Ao intervalo I... Então ela vai ter que ser nula em todos os pontos... Porque só tem uma solução... No ponto I... Que no... No intervalo I... No ponto de I... Que nesse ponto é zero... E é a função nula... Então se ela é diferente de zero em todos os pontos... Aí isso vai permitir a minha conta... Tá? Isso vai permitir a minha conta... Assim... Tá? Assim... Você tem o seguinte... Assim... Fi linha de x... É o que? É o que? É igual a... Fi de x... Sobre... Tá? Sobre... X ao quadrado menos 1... Para todo x... Do intervalo I... Ou seja... Ou seja... Você tem é... Fi linha de x... Estão entendendo? Estão acompanhando? Estão acompanhando? Ou seja... Fi linha... De x... Sobre quem? Sobre fi de x... Porque eu posso fazer isso... Porque fi de x é diferente de zero... Para todo x em I... Isso é igual a quê? A1... Sobre... X2 menos 1... Qualquer que seja o x pertencente a I... Logo... Você integra, né? Você tem que... A integral de quê? De... Fi linha de x... Sobre quem? 1... Sobre... Fi de x... Tá? A integral em x... É igual a quê? Tá? A integral de... 1... Sobre... X2 menos 1... Integral em I... Integral valendo em I... Ok? Tá? Tá bom? Aí resolvendo essa integral... O que é que você fica? Resolvendo essa integral... O que é que você fica? Tá? Isto é... Vou colocar aqui... Isto é... Integral disso... Ó... Isto aqui é o u... Se você colocar... Nesta forma... Coloca assim, ó... Integral... De 1... Sobre o fi de x... Fi linha de x... Integral em x... Isso aqui é o quê? O... Bu, né? Então, é o logaritmo natural do módulo de u... Então, você tem... Logaritmo natural de quem? O módulo de fi de x... Que é o módulo de u... Acompanhando aqui... Isso é igual... A integral de 1 sobre x2 menos 1... Aí, a integral da aula passada... Aquela sem integral, né? Integral de 1 sobre x2 menos a2... É 1 sobre 2a... Logaritmo natural do módulo de... X menos a sobre x mais a... Então, o a é 1, né? Aí... X2 menos a2... Então, isso aqui fica o meio... Do logaritmo natural de quem? Do módulo... X menos 1 sobre o quê? X mais 1... Tá? Mais... Uma constante... Tá? Mais... Uma constante... Hã? Né? Tá certo? E aí, como é que você sai daí? Você faz o quê? Tá? Bem... Onde c... Perdão? Onde c... É uma constante real... Tá? Onde c é uma constante real... Tá? Que é igual... Só... Só pra cá... Só pra cá... Só pra cá... Isso aqui fica o logaritmo natural de quem? Da raiz quadrada... Tá? De quem? Do módulo... X menos 1... Sobre x mais 1... Ok? Mais c... Onde c é uma constante real... Tá bom? Daí... Daí... Você tem o quê? Daí... Aplicando a exponencial... Você tem o quê? O módulo... De fi de x... Tá? É igual a quê? É igual... A exponencial disso... Então fica a exponencial de uma constante real... Que é uma constante c positiva... Tá? Vezes... Raiz quadrada de quem? Do módulo... De x menos 1... Sobre... X mais 1... Aí aqui... Só uma coisa aqui... É... Que eu esqueci... Isso aqui é... Pra todo x em i... Ok? Ok? Pra todo x em i... Onde c... É uma constante real... Onde c é real... Ponto... Daí... Você vai ter isso aqui... Isso aqui é verdade... Né? Pra todo x aonde? Pra todo x aí... Onde c é uma constante... Positiva... Que é a exponencial de uma constante real... É uma constante positiva... Entendido? Tá? Entendido? Você tem um mapeamento... Né? Dos números reais nos números positivos... É uma abjeção pela exponencial... Ok... Tá? Agora... Aqui... Vocês sabem o seguinte... Ó... FI de x... É... Diferente de zero... Em todos os pontos de i... E é... E trata-se de... Né? Porque o módulo... Desculpe... De saída, né? FI de x é diferente de zero em todos os pontos de i... E o módulo dela é isso... Olha... Se FI de x é diferente de zero em todos os pontos de i... Ela não pode ser... Positiva num ponto... E negativa em outro ponto... Porque... Se isso acontece... Pelo teórico módulo intermediário... Ela vai ter que ser zero... Entre esses dois pontos... Então... Ou ela é positiva em todos os pontos de i... Ou ela é negativa em todos os pontos de i... Assim você conclui... O seguinte... Deste modo... Né? Deste modo... O que é que você conclui? Você conclui que FI de x... Tá certo? É... C vezes isso aqui... Onde C é uma constante diferente de... Zero... Para todo x de i... Tá? Onde o que? Onde C é uma constante o que? Diferente de zero... Então você encontrou a solução geral... Tá? Tá? E aí você olha... Você já sabe... Daí a solução geral é dada por... Tá? Daí... A solução geral é dada por... Assim... Daí... A solução geral... Portanto... 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 A... Solução... Geral... Da... Equação... Diferencial... A solução geral... FIg... Tá? Da... Equação diferencial... É d... Equação diferencial... Pronto... É... A... E aí...